Boas Knights! Estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez estamos aqui para falar de equipamento de proteção motociclístico. Espetáculo. Português maravilhoso. Pessoal, com a pandemia lá fora, nós não podemos sair de casa. Sabem que é o dever de todos ficarem em casa. Temos que fazer um esforço e não podemos ir rolar com as nossas miúdas lá para fora. Portanto, tenho de vos dar algum conteúdo. Visto que o canal tem estado parado há algum tempo. E achei por bem explicar-vos e dizer-vos qual é o meu material motociclístico. Vou começar pelas luvas. Ah! Não vou falar só de material motociclístico para homem. Mas também vou falar de algum material motociclístico para mulher. Porque a minha patroa também anda comigo de moto. E tenho aqui o material que é dela. E acho que é sempre bom falar dos dois tipos. Vamos começar pelas luvas. Tenho aqui estas luvas. Que foram as luvas em que eu me iniciei no mundo do motociclismo. Que foram oferecidas pelo meu cunhado que antes andava de 125. E eu também comecei numa 125. Passaram para mim. São umas clover. E são umas luvas de verão. Mas é pá. Tiveram que servir. No inicio todo o material é pouco. E eu não tinha dinheiro para comprar mais. Tive que andar com estas. E andei com elas durante bastante tempo. Que foram umas boas luvas. Que fizeram os melhores quilômetros comigo. E há. Estas luvas aqui. Verão. Que louva. Pá. Não sei onde é que foram compradas. Porque foram oferecidas. Ok. Mas. São boas. São tipo pele. Mas já estão um bocado afanadinhas da vida. Depois. Comprei estas. E eu não. Eu não estou a ser patrocinado. Não estou. Não estou. Não estou a receber nada. Para que conste. Comprei isto na Capari Capeles. E é brutal. Foram baratos. Foram vinte e poucos euros. Pouco frio. Tem proteção aqui desta parte. Olha. Tem aqui esta. E esta. Para ajuste. Pessoal. Estas luvas são brutais. Muito fixe. Sem permeáveis. Ou seja. Já andei a chuva com elas. E nada. Tipo. Não passou nada. O material da Capari Capeles é brutal. Não estou sempre a testar nada de Capari Capeles. Mas se quiser nem para testar nada. É na boa. Brutal. São as atuais. São as atuais que ando agora. E depois no verão logo se vê. O que é que se vai buscar. Ou se vai ser aquelas que lavam na minha mão. A minha patroa. Comprou também umas luvas da Capari Capeles. Estas são meia estação. Tanto dá para o frio. Como dá para o verão. São fininhos. Tem aquela proteção básica. Que todas têm. É aquela. Ela também anda sempre a pendura. Ela anda de bota. Mas não as conduz. Nem gosta muito. De botas. Só. Só comprou isto. Para me fazer a vontade. Basicamente foi isso. Vamos passar agora. Para. Os casacos. Vamos começar pelo casaco da minha patroa. Que. Como vocês. Se conseguirem ver alguma coisa. É rodinha. E mais uma vez. Não é patrocinado. Mas se quiserem patrocinar. Patrocinem. Capari Capeles. Vendem material muito bom. E muito em conta. Estou farto de gastar dinheiro naquela loja. Mas vão lá. Vão lá ver. Que vale a pena. Este é o casaco da minha patroa. É o que ela usa quando anda comigo. É ventilado. É a meia estação. E pá. Proteção básica. São elementos que todos. Quando andam de moto. Sejam bem duros. Sejam pilotos. Devem. Devem ter. Obrigado Marley. Por muito tarde. A dar o background sound. Yeah. Pessoal. Para verão. Tenho este máquina. Que. É mesmo. De verão só. É um casaco de verão. Ou seja. É todo ventilado. De verão. E estuda com isto. De inverno. É tipo para crazy. Porque. É um frio do caraço. Eu já andei com ele. Mas é um casaco. Totalmente de verão. É da máquina. É uma boa marca. A proteção é básica. Tem aqui. A de. Desta parte aqui. Que agora. Não estou a recordar o nome. Tem aqui o dos ombros. Tem a de costas. E ainda tem um extra. Que traz aqui. Um colete. Luminoso. Ai. Grande chuva. Brutal. Este daqui. Foi uma grande promoção. Eu trouxe-o. Trouxe-o. Trouxe-o por 100. 100 euros. Ou o que é que foi. Porque. Era inverno. Ou o que que era. E ele estava numa promoção qualquer. Também foi na Capeira e Capelas. Eu acho que trouxe-o por cento e poucos euros. Não foi muito. Para o Pokken Darkier. Foi um grande aviso. E pessoal. Basicamente. Neste casaco. Para o verão. É isto que eu uso. Para meia estação. E inverno. Para o frio. Temos aqui. Haha. Mais um da Capeira e Capelas. Este foi-me cento e vinte e poucos. Vinte e poucos euros. Epá. Este casaco é o mais recente que eu tenho. E é brutal. Adoro este casaco. Tem uma flor interior. Por causa do frio. Podem ver. Tem uma data de bolsos. Que é para pôr material. É ventilado também. Esta é uma estação inverno que eu uso. Que é o que eu uso normalmente. Para chuva. Para frio. Para tudo. Basicamente. Para tudo. Este é para todas as ocasiões. Aquele do verão mesmo. Só para o verão. E pronto. Basicamente é isto. A nivel de casacos. É o que eu tenho. Agora pessoal. Vamos falar de coisas. De coisas. Que vos interessa. E muito. E é o que vocês têm estado à espera. Ou seja. Capacetes. Vamos começar. Com o primeiro. Capacete. Que eu usei. Nos meus primeiros. Kilómetros. De moto. Foi buscar a minha 125. O stand. Até cá. Basicamente. Foi este. Capacete. De MT Helmet. Que me foi oferecido. Quando comprei a minha. Keyway K-Live. Foi este. Capacete. Que eu usei. Do stand para cá. Depois não vou fazer. Depois passou por pendura. Porque eu. Já tinha. O material do meu cunhato. Que eu deixei de dar nota. E ele tinha este. AGV. S4SV. Que é um capacete. Muito bom. Ficou-me um bocado grande. E entretanto. Tive que mudar. Mas este capacete é muito bom. Ainda é antigo. Não tem pinlock. Não tem nada. Não sei se existe viseiras com pinlock. Para isto ou não. Mas. Pronto. É um capacete. Que é muito bom. Sempre que teve. Muito boa reputação. Já tem. Os óculos escuros. Pá. Tem isto. Que é. Retirada fácil. É um AGV. Isto é um AGV. Isto é um AGV. Isto é bom. É muito bom. Mas já está velhote. E estava muito grande. Portanto. Tive de comprar outro. E vocês sabem qual é. Se calhar não. Porque. O que me viram. Eu faço vlogs. E é o capacete que uso para fazer vlogs. Mas eu vou deixar isto para o último. A seguir. Veio. Veio. HJC. Helmet. I70. Da patroa. Que é o capacete. Que eu utilizo. Agora. Porque o meu. Partiu o viseiro. Agora. Deixei-o cair. E partiu o viseiro. Agora. Tive de comprar uma viseira nova. Visto. Que tenho usado este. Para me derrascar. Usado este. Neste momento. Não se usa nada. É verdade. Mas pronto. É um capacete bom. Também. Este aqui. Foi. Cerca de. 200 e 30 e poucos euros. Ou que é que foi. 220 e poucos. Ah. Foi uma coisa assim. É um capacete já muito bom. Ah. Desde que eu tenho 600. Comprei-lhe este capacete. Porque. Mota grande. Equivala a segurança ainda maior. Não é que. Uma moto pequenina OC. Não pode ser. Também muito mal. Ah. Mas. Pronto. Temos que ver com probabilidades. Mota grande. Equipamento melhor. E então. Comprei-lhe este HJC. Que. É giro. Então. Quando eu ando com ele. Fico muito sexy. Sim. Ya. Pessoal. Aí agora. Vem o derradeiro. O especial. O lendário. O capacete. Do motonight. Aqui está. O famoso. Capacete do motonight. É este o capacete do motonight pessoal. Podem ver. Está todo batido. Todo coitadinho. Mas. É o capacete. Que eu comprei. Logo. A seguir. Aquele. Porque. Aquele cabe muito grande. E eu comprei. Porque tinha uma cabeça. Que é tipo o XS. Isto é o XS. Nexi. É o Nexi. XT1. Tem pin lock. Como podem ver. Aqui o suporte da câmara. O suporte. O suporte. É o suporte da câmara. Como aqui é o suporte da câmara. Como podem ver. É o capacete que eu uso para filmar. É só que. Este capacete está um bocado ferido. Na verdade. Tenho aqui os fios. Para ligar a câmara. O microfone. É só que agora também. Tenho que arranjar um microfone novo. Porque o microfone partiu-se. Não sei se conseguem ver. Mas o meu microfone partiu-se. E tenho que agora arranjar um microfone novo. Vou pôr aqui. Tenho que comprar agora também. Uma viseira nova. É isto pessoal. Aquele que eu vou ao chão. E puf. Fecha um chocapic. E eu. Pronto. Lixei-me. 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 Agora que chega. Você tem que andar com a garrafa. Para ser da patroa. Marley. Já chega. Este é. Tem. Aqui as bocas também para abrir. As passagens de ar. Para ficar aerodinâmico. Basicamente é isto pessoal. É o meu material. A nível de calças e botas. Eu ainda não tenho nada assim mesmo. Para. Para. Para vos falar. Concretamente. Em relação a motas. Porque eu não tenho material assim. Calças e calçado. Específico para motas. Mas é de ter. Porque isto aqui é um investimento que se vai fazendo com o tempo também. Eu sei que. Não se devia. Mas. Mas. Sabem que isto não chega. Para tudo. Tem que ser aos poucos. E. E. É isso pessoal. Este é o meu equipamento. Motociclístico. Espero que tenham gostado. Digam. Digam. Quais é o que vocês gostaram mais. O que é que vocês acham que eu fiz mal em comprar. Ah. Estas coisas. Falem. Comentem. E. Deem um like. Subscribe também. Já que estamos nestes tempos. Em que. É muito difícil. Sair de casa. Muito difícil não é. Mas. Não devemos sair de casa. E que. Estamos parados com as motas. E. Custa bastante. Eu próprio. Eu tenho bastante vontade de sair. Para ir a dar uma volta no moto. Ou o que é que seja. Mas não pode ser. Supres que nos aguentar. Melhores tempos virão. E vamos voltar às estradas pessoal. E eventualmente vamos voltar às estradas. Mas olhem. Há muitas lojas que vendem para casa. Como esta. Cafe Capelos. É uma loja que eu. Comprei lá muito material. E que. Epá. Não tem razão de fechar de nada. Ah. Acho. Acho que. Que eles fazem também. Eles mandam para casa. Mas é uma questão de passarem no site deles. E verem. Ah. No que toca. Não conheci muito mais lojas. Mas. Pronto pessoal. Espero que tenham gostado. É este. O vídeo desta semana. Por isso. Moto Night. Transmission. Over.